Trazendo o Hyper Charge Unboxing pra vocês aí, jogo que tem tela dividida pra ter 4 jogadores, isso é raro hoje em dia né A galera trabalhou muito bem nesse aspecto, foi lançado agora, finalzinho do mês de maio E em português, com diversas opções pra vocês aí, incluindo multiplataforma né, cross-plataforma Nos modos de jogo offline né, que não precisa de internet, a gente tem o individual O individual é a campanha, tem tutorial, tem versos e tem também a aventura, a campanha em si A aventura, ela tem 3 dificuldades abertas, fácil, normal, especialista e a pesadelo pra você abrir Você joga com aqueles bonecos que fizeram a sua infância, você lembra deles cara? Então ó, tem diversos aqui ó, aqueles que você comprava no plástico e ficava brincando né Inclusive o produtor deu uma entrevista muito emocionante, falou que o sonho dele era fazer um jogo assim né Que você pudesse brincar com esses bonecos aí e defender objetivos né Ficou bem legal mesmo, você pode customizar totalmente ele conforme você for ganhando as peças no jogo né Pra gente ser mais sucinto, mais rápido, eu vou passar aqui direto pra gameplay tá É, o modo de jogo aventura são defesas de hordas, sabe Gears of War então Você vai fazer defesas de hordas, você vai pegar aqui as moedinhas Vamos pegar a moedinha, vamos pegar a dali e pegar a moedinha Pegou a moedinha? Aí você vai pular com o RB e vai construir aí as suas defesas né Ah Ed, eu pensei que fosse mata-mata, tem opção mata-mata também Tem opção, inclusive a galera joga bastante opção mata-mata do que as outras né Falando em gráficos cara, os gráficos dos cenários são bem legais Eles remetem aí a ambientes de casa né Ambientes de quarto, sala, cozinha, só que em tamanhos maiores Ou seja, você é pequeno, é um soldadinho e o quarto, sala e tal Lembra bastante Toy Story Essa, esse tipo de gráfico né Você pode planar com o personagem, você pode pular e segurar o voo com ele Você pode se agarrar também né, os objetos E você pode ajudar a construir as defesas dos lugares que você vai defender A CPU no modo história, ela te ajuda bastante nesse tipo de coisa Porque ela já deixa tudo pronto e você tem que apenas matar e preservar ali as torres né No qual você tá defendendo A gente vai pegando alguns instrumentos durante a partida Como pilhas pra ligar aqui nas torres Radares e coisas do tipo Pra auxiliar na hora de ver da onde os inimigos estão vindo né Ah então Ed, é um Tower Defense FPS É bem o estilo tá Você pode jogar também em terceira pessoa se você curtir Ou primeira pessoa como o jogo já vem configurado Apertando Start você tem os objetivos pra cumprir em cada fase Recuperar todas as moedas, salvar o planeta e zingar no computador Concluir defendendo todos os Hypercores Destruir 10 bots, 5 alvos E tem também os objetivos opcionais Pronto, a primeira roda vai começar Ah Bom, depois de você passar acho que são 3, 4 minutos 4, 5, 6 hordas Eu acho que são isso aí né O modo história eu confesso que é um pouco repetivo Não é todo mundo que vai curtir Mas o mata-mata ele compensa pela sua objetividade né Que é simplesmente pegar os bonequinhos e sair Matando geral Coloquei aqui no versus pra gente ver como é que é a pegada Pronto Já estamos aqui jogando A gente pode alterar de arma Conforme vai achando os itens no meio da partida Tem vida instantânea, tem sniper, tem metralhadora Tem um monte de arma aí pra gente escolher né O jogo é bem arcade Toma Eu acho que não vai dar bom sniper aqui Já acabou, já acabou Troca arma, troca arma Melhor, melhor essa Não Ah, morri Vamos lá Você começa e volta com a arma padrão Tem itens no cenário pra você pegar de monte ó Pra te ajudar aí A desenvolver melhor né Olha, lança a chama Que da hora velho Bom, eu vou queimar o bonequinho de plástico Que triste né Opa, tá passando aqui Tá passando aqui Passa não, passa não Olha, tem um líquido aqui Tem um, o que que é isso aqui Mais munição não Eita Vai, vai Aê Mó da hora né Esse negócio de brincar com os bonequinhos Que a gente teve na infância Assim, é bem legal Bem louco né A ideia é muito boa Só que o modo campanha Realmente ele é muito repetitivo Mas o versus é sensacional Ah, morri velho Nossa No mais galera, o jogo é isso Modo campanha Você pode jogar com bots Tower de face FPS Ou FPS Versus FPS Também com tela dividida Pra 4 jogadores Fechou? Forte abraço a todos Que com Deus Valeu, falou Fui Fui Tchau Tchau Fui Tchau